Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E gente, vocês viram falando sobre o Santos em outros conteúdos, né? Que eu tô tranquilão que o Santos optou por outro desafio profissional e blá blá blá. Eu até tô, mano. Confio pra caralho no Bento. Mas a possibilidade de ter um representante na Copa do Mundo de 2022 no Catar diminuída com a ausência do Santos, que querendo ou não é um goleiro que passou o radar inteiro da Copa vestindo a camisa do Atlético, agora veste outra camisa. E ele não é mais uma possibilidade de ser um representante do Atlético me deixou um pouquinho mal, mano. Porque eu quero demais que tenha algum jogador do Atlético no Catar, mano. Eu quero demais, demais, demais. Eu, o primeiro motivo porque eu quero é só pra acompanhar aqui, mano. Fazer live, o caralho, pro meu ego tá alimentado. Mas tem algumas questões muito importantes a gente levar em consideração de ter algum representante lá no Catar. Canóbio e Terence aparecem como os mais provados. Ah, Thiago, mas se o Coelho jogar pra caramba e fizer 56 gols, ele não pode ser convocado pela Argentina? Pode, pô. Obviamente pode. Mas, nas possibilidades mais reais até agora, Canóbio e Terence. Então, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo quem você acha que vai ser convocado, se vai ser Canóbio ou Terence. Vai lá na KTO, faz sua apostinha lá no Uruguai, bota uma grana, fala que o Uruguai vai chegar até as quartas de final. Vai na Evolução Pisos, compra um piso bem bonito pra tu assistir a Copa do Mundo no seu bar reformado, na sua casa reformada. E vem comigo nesse vídeo. É o seguinte, mano. O Atlético vem vivendo momentos de uma relevância, de tá adquirindo relevância recentemente nessa sua relação com a seleção brasileira. É legal a gente pensar isso. Desde o Cleberson, desde o Xaropim, em 2002, faz 20 anos já, né? Se abriram algumas portas muito legais de jogadores que passaram pelo clube que acabam sendo convocados, jogadores que estão no clube e acabam sendo convocados. Então, essa relação com a seleção brasileira, o brasileiro leva muito a sério a seleção, né? Então, acaba também valorizando o clube naturalmente. Aí você teve o Cleberson em 2022 que jogou muita bola, mano. Jogou muita bola. Quem pega a final de 2022, a final de 2002, lá contra a Alemanha, vê como o Cleberson é fundamental naquele título. Aí tem o Everton e Santos, nos dois títulos olímpicos, né? O Brasil vinha em busca dessa medalha olímpica há muito tempo. O Everton e Santos foram personagens marcantes, personagens decisivos, personagens muito importantes. Então, dá pra dizer que é um salto dessa relação do Atlético com a seleção brasileira. É um salto da maneira que outros torcedores acabam olhando pro Atlético, mano. Porque em 2022, 2022, provavelmente vai ter um Bruno Guimarães ou um Renan Lodi ou uns dois. E o torcedor, sei lá, do Cruzeiro, lembra desses caras com a camisa do Atlético. Então, mano, é adquirir respeito, mano. É adquirir respeito, é adquirir moral, tá ligado? Não tem como evitar, pô. A gente vê algumas torcidas aí exaltando que quantidade X de jogadores que são convocados, blá, 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 blá. Então, porque a gente exalte também os nossos feitos, tá ligado? Então, recentemente, nos últimos três títulos mais relevantes da seleção brasileira, existiam jogadores representantes rubro-negros, representantes do furacão, tá ligado? Uma pena, o Santos não tá mais no Atlético pra ser mais uma possibilidade. Mas, vamos tentar abrir a cabeça o que isso significa pro Atlético, não é só a grandeza institucional. Tecnicamente, Canóbio e Terence, qual dos dois tem mais chance? Eu vejo um Canóbio com mais chance, vou ser sincero. O Canóbio acaba de chegar no Atlético como o melhor jogador do futebol uruguaio. Então, significa que o cenário do futebol do Uruguai, isso envolve a Federação Uruguaia de Futebol, isso envolve a Seleção Uruguaia, olha pro Canóbio como uma referência técnica, sabe? Se a gente for ver os concorrentes do Canóbio, o Diego Rossi, o Facundo Torres, jogadores mais lados de campo, eles são peças importantes, mas não tem nenhum absoluto, assim. Não tem nenhum cara que é incontestável dentro desse cenário da Seleção Uruguaia. Até o jovem Facundo Pelista, que também é criado, o Peharol, chegou a ser convocado. Então, chega um cara na melhor fase da carreira dele, chega um cara inteiro fisicamente, e a tendência é ele se manter inteiro ao longo da temporada, por toda a capacidade física que ele mostrou. É um cara que vai jogar num contexto mais potencializado do que ele tava, tá ligado? É um cara que vai jogar Libertadores, é um cara que vai jogar num time muito forte, é um cara que vai jogar num campeonato brasileiro, cara, que querendo ou não, com todo o respeito aos nossos amigos uruguaios, é um campeonato que tem mais visibilidade que o campeonato uruguaios, tá ligado? Então, esse é um ponto muito importante a ser levado em consideração. O Canobi deu um salto na carreira, hoje o Peharol é atlético, independente de história. Estão em prateleiras diferentes dentro do futebol da América do Sul, dentro do futebol sul-americano, e o Canobi, eu acho que tá sentindo esse salto, e vai sentir ainda mais esse salto, a partir da visibilidade que ele for conquistando, e essa visibilidade é refletida também nessa relação dele com a Seleção. Já o Terans, eu vejo menos chances, até porque existiu uma queda técnica do Terans muito grande. O Terans que chegou no Atlético, sem dúvida, seria convocado. Sem dúvida, que é um Terans absoluto. Você tem um Canobi rendendo, sei lá, rendendo teto, mano. Por enquanto, o Canobi tá rendendo melhor que ele já rendeu até agora, tá no auge da carreira. O Terans já não tá nesse auge. O Terans tá entregando, sei lá, 70%. E isso faz com que ele não seja convocado tão constantemente, não seja a primeira prisão. Mas tem um ponto a ser levado pra gente debater que não existem muitos meios uruguaios. Esse camisa 10, esse pensador, essa função que o Terans faz, tá ligado? Então, ou é um volante mais organizador, pode ser o Betancur, pode ser o Dela Cruz, que é irmão do Carlos Sanches, jogador do River Plate, pode ser o próprio Torreira, enfim, ou vários nomes ali que chegam de trás organizando o jogo, o Federico Valverde, ou o Arrascaeta. O Arrascaeta, obviamente, tá em melhor fase, mas o Terans tem menos concorrência do que o Canobi. Então, mais um ponto que pode fazer o torcedor do Atlético ficar confiante, tá ligado? Então, entre os dois, eu botaria, sei lá, 70% do Canobi ser convocado e 25% do Terans ser convocado pra uma Copa do Mundo hoje. Obviamente, muita coisa interfere até a data da convocação, tá ligado? Mas o que isso influencia pro Atlético caso os dois sejam convocados? Primeiro de tudo, valorização dos atletas. O jogador que vai pra Copa do Mundo, o jogador que disputa a competição onde os melhores jogadores do mundo estão lá, ele sai valorizado. Não tem jeito. Aí, porra, eu quero que o Canobi seja valorizado, sendo que ele pode ser vendido. Irmão, eu quero que o Canobi cumpra o contrato dele no Atlético. Mas se ele vai lá pra Copa do Mundo, joga pra cacete, é vendido por 30 milhões, tá ligado? Ele chegou por 18, ele é vendido por 40, 50, sei lá. Ele é muito valorizado. Vendido três vezes o preço dele. E o Atlético vai lá e compra outra revelação, porra, eu vou ficar triste, mano. Eu não vou ficar triste. É assim que é o processo do clube. Até a chegada da SAF, que é uma situação que a gente vai pontuar ao longo desse vídeo também, o próprio presidente Petralho fala. A SAF vai chegar pra manter os jogadores, tá ligado? Então, pensa, como o Atlético poderia ter mantido um Bruno Guimarães, como o Atlético poderia ter mantido um Rony, um Renan Lodi, enfim, várias peças. Então, hoje, hoje, no estado atual do projeto Clube Atlético Paranaense, eu não vejo como um problema valorizar atletas. Puta, se for pra Copa do Mundo, se for valorizado, se o Fener bate, bater na porta, oferecer, sei lá, 20 milhões, pô, seria incrível, 21 milhões, que seriam três vezes do que o Atlético pagou, pra mim seria realmente incrível, tá ligado? Então, essa possibilidade de valorizar atleta é muito relevante. A gente já falou, né? A valorização do clube com os seus representantes. E não é só, ai, vão achar o Atlético maior. Eu acho que todo mundo sai ganhando nesse aspecto, porque também é uma capacidade de atração de torcida, mano. Porque, pô, chegou no final do ano, não vai ter jogo de clube. Então, imagina pro Piazinho atleticano tirar uma onda com o coleguinha coxa branca que o Canobio vai estar na Copa do Mundo. Imagina ele trocando figurinha, e vendo a figurinha do Terence, tá ligado? Até mesmo do Santos, até mesmo do Bruno, até mesmo do Lodi, tá ligado? Isso dá uma, dá um carinho no atleticanismo do torcedor, tá ligado? E é muito importante pra fidelizar a torcida que já tem e pensando em conquistar novos torcedores. Conquistar novos torcedores não é muito relevante. Então, a gente fala do jogador que sai valorizado, afinal, de disputar uma competição absurda, do clube que valoriza os seus passivos, na torcida que valoriza os personagens, sua relação com o clube e até mesmo o próprio clube, vê outras torcidas valorizando mais o clube e também tem a valorização de marca, né? Então, também tem a valorização de marca. A gente vive hoje um processo de espera pra chegada da SAF. Isso não é segredo pra ninguém, irmão. Isso não é segredo pra ninguém, tá ligado? Então, a partir do momento da chegada da SAF, a gente vai ver um clube ainda mais forte. Como o presidente Petralha fala, um dos maiores clubes da América Latina. Então, porra, irmão, quem não vai querer que esse processo da SAF veja um Atlético como um caminho não só pro futebol europeu, mas como um caminho pras seleções, tá ligado? Então, puta, eu vou investir nesse clube aqui porque se eu botar um jogador equatoriano aqui, daqui a pouco esse jogador tá disputando uma Copa do Mundo, daqui a pouco esse jogador tá disputando uma eliminatória, se eu botar um jogador americano, mexicano, africano, abrir, tá ligado? As fronteiras, bota o Atlético ainda mais em visibilidade. Então, obviamente, o que importa é os caras jogarem bola no próprio clube, é os caras jogarem bola no Atlético, os caras entregarem, mas sonhando com uma convocação, sonhando com uma Copa do Mundo, é muito importante a gente ter representantes em 2022 e o meu palpite é claramente Agustin Canóbia, mas é aquilo que eu falei, se o Poedio fizesse 56 gols, vai que ele é convocado para a seleção argentina, se o Hugo Moura for o melhor volante do Brasil, quem sabe ele não vira um reserva do Casimiro, enfim, tudo pode acontecer, mas se hoje eu pudesse apostar, eu apostaria minhas fichas em Agustin Canóbia. Valeu, rapaziada, estamos juntos, é nóis, muito obrigado pela moral de sempre, abraços.